Aqui você tem a opção de senha do segundo espaço, você clica aqui em pular. Ó, ele já criou o segundo espaço pra você. Xiaomi Note 9S bloqueado na conta Google, ele está com a versão de Android 12 e MIUI 14, mais especificamente 14.0.3. Nesse vídeo, você vai conseguir remover conta Google dele com um método muito eficiente. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu revendedor oficial no Brasil dos programas SunPro, LockTool e outras licenças digitais. E os aparelhos Xiaomi bloqueados na conta Google agora com a nova atualização da MIUI, principalmente a partir da 14.0.1 aí, tem dado trabalho pra retirar conta Google. E pensando nisso, eu fiz um passo a passo pra te ajudar a tirar conta Google com um método rápido e eficiente. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos aqui pra você, que é inscrito no canal, você que gosta de novidades relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva no canal, deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, eu sei que o conteúdo foi útil pra você e eu faço mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos junto pro vídeo. E pra você fazer esse procedimento, do que você vai precisar? Você vai precisar somente de conexão com a internet aí no seu dispositivo. Pode ser Wi-Fi, pode ser também a rede de dados do seu dispositivo aí, não tem problema nenhum. E eu começo já fazendo a configuração inicial, MIUI 14. Perceba aqui, português, o idioma, você seleciona o idioma aí da sua preferência. Ok, configurações iniciais. Presta atenção aqui, ó. Escolher teclado. Somente duas opções estão disponíveis pra você. Gboard e Google digitação por voz. Então, fica atento nisso aí, que nós precisamos mudar essa opção. Termos e condições, ok, avança. Inserir cartão sim, vamos avançar. Vou conectar no meu Wi-Fi aqui. Conecta na sua rede, Wi-Fi, ok. Só te mostrar, configurações iniciais, que o aparelho realmente está bloqueado aí. Olha aí, aparelho bloqueado, pedindo aí, conta Google ou desenho. Então, se usar conta Google, vamos voltar. Só precisar, vamos disso aqui mesmo. Então, você pode voltar, mesmo nessa parte de Wi-Fi, de redes, aqui mesmo, você vai ativar TalkBack. Vamos ativar TalkBack. Pra ativar TalkBack, volume pra cima e volume pra baixo, os dois simultâneo mantém pressionado. TalkBack está ativo. O que está acontecendo nessa versão de MIUI é que, mesmo TalkBack ativo, você não consegue chamar o Google Assistente. Google Assistente. Você desenha o L ao contrário e nada dele funcionar o Google Assistente. Google Assistente. Está ótimo, nós só precisarmos ativar e desativar TalkBack. Agora, nós vamos desativar TalkBack. Volume pra cima e volume pra baixo, para desativar TalkBack. Do mesmo jeito que você ativa, você desativa. Ok, TalkBack desativado. Vamos voltar. Vamos voltar. Volta. Volta. Observe aqui, ó, agora. E escolher teclado. Você lembra disso aqui no início? Aumentou uma opção pra nós agora. Você tem aqui, ó, teclado em braille do TalkBack. Então, aqui, vamos avançar. Ali, concordo, avança. Vamos parar lá na parte de Wi-Fi. Ok. Aqui você vai ter, provavelmente, várias redes pra você. Ó, você tem a opção de adicionar uma nova rede. Descer até adicionar uma nova rede. Ou buscar, em qualquer uma dessas opções, uma outra rede. Mas, pra facilitar, nós vamos adicionar a rede. Aqui. Tocou no nome da rede. Você vem, ative nas configurações de acessibilidade. Então, clica aqui. Toca aqui. Menu de acessibilidade. Atalho para menu de acessibilidade. Permitir. Ok. Menu de acessibilidade já tá aí, ativo. Você já pode chamá-lo aqui. E vem no Google Assistente. Abrir YouTube. Caso ele não funcione, ou dê algum erro, você pode usar aqui a opção do teclado. Clica no teclado. Próximo teclado. E digita. YouTube. Olha ali a opção YouTube já. Quando você começa a digitar, ele já te mostra a opção YouTube. Ali. YouTube. Pronto. YouTube aberto. Agora nós vamos aqui, no canto superior direito, no avatar. Configurações. Sobre. Termo de serviços do YouTube. Aceitar e continuar o navegador Chrome. Não. Ativar a sincronização, não. Aqui em cima você já tem o seu navegador, na barra de pesquisa. Mesmo nos termos de serviço do YouTube, você clicou em cima na barra de pesquisa, ele já abre pra você. Então você já pode digitar aí, ó. Viver, espaço, de, espaço, a, dois S's, assistência. Viver de assistência. E manda ele pesquisar. Assim que ele pesquisou, ele já acha o nosso site, que é viverdeassistencia.com.br. Você toca nele. Aqui, do lado da lupa, nos três tracinhos, você toca nele e vai em Conta Google. Conta Google, você começa a descer e desce. Já no início você acha configurações. Achou configurações? Ótimo. Pode descer. Pode descer. E você vai encontrar configurações adicionais. Configurações adicionais. Você tem a opção segundo espaço. Olha aqui, ó. Tá bem, em Recursos Especiais. Segundo espaço. Ativar segundo espaço. Dois espaços e um dispositivo. Continuar. Você deixa esse primeiro, usando uma senha, você deixa isso que tá marcado. Continua. Senha do segundo espaço. Definir agora. Ele pisca, normal. Se ele apagar a tela, você acende novamente aqui com o botão liga e desliga. Definir agora. Defina a senha do primeiro espaço. Ok. Então, vamos criar um padrão. Aguarda. Entendido. Desenha um padrão qualquer. Confirma. Confirma. Só que ele não passa. Ele não vai adiante. Mas você fez o que precisava ser feito. Então, você pode voltar. Pode voltar aqui em cima. Pode voltar. E aqui agora, você vai mudar. Usando a senha, você vai usando um atalho. Continua. Aqui, você tem a opção de senha do segundo espaço. Você clica aqui em pular. Ele já criou o segundo espaço para você. E agora, você já tem acesso às configurações do seu dispositivo. Espera aí. Fica comigo que tem um detalhe importantíssimo aqui para você concluir isso aqui. Então, olha só. MIUI Global 14.0.3. E, sobre o telefone, eu estou na versão de Android 12 com a MIUI 14.0.3. Feito isso, nós vamos desligar o dispositivo. Reiniciar. Fala para mim. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos seus comentários enquanto o aparelho reinicia. Com o maior prazer, eu vou responder para você. Todos os comentários que são postados nos vídeos aqui do canal, eu respondo todos. Sem exceção. E quero dizer para você também que nós temos um serviço de suporte remoto. Acesso remoto. Desbloqueio remoto. Caso você não consiga. Mas eu tenho certeza que você seguir o vídeo aí, passo a passo, você vai conseguir. Mas para outros modelos aí também, você pode clicar na descrição aqui do vídeo. Você vai ver o link para o desbloqueio remoto nosso aí. Olha aí. Já inicializou aí no segundo espaço. Então, estamos já na reta final aí. Mas eu quero dizer para você que esse é o nosso objetivo semanalmente. Trazer conteúdo para você aqui. Ficar antenado. Um conteúdo prático. Um conteúdo rápido. Eu pego os conteúdos, estudo e tento trazê-los da forma mais eficiente, mais didática possível para você. Nesse canal aqui. Por isso, se inscreva no canal e se você gostou do vídeo, deixe aqui embaixo o seu like. Porque com isso, eu produzo mais conteúdos aí. E olha só. Você precisa agora fazer o quê? Você precisa redefinir. Então, vamos. Redefinir dados. E aqui você vem apagar todos os dados. Então, na linha Xiaomi, você usa redefinir. E se esse vídeo te ajudou, não esquece o like. E eu fiz um outro conteúdo também em que eu faço o mesmo procedimento usando o PC através do que nós chamamos de bypass, que é um atalho rápido. Então, se ficou alguma dúvida ou se você quer aprender mais, clica no outro link que está aqui em cima. Eu te encontro lá e aquele abraço.